E se sobrar, alguém se mata e leva o outro junto A direcção de água é um sonoro que usa uma questão de água e levante o brilhante Que 20 cm, a evolução, a base de água E apenas para fazer uma linha A direcção de água A direcção de água A direcção de água E a direcção de água eu morro Tem uma patinada na subida Há uma patinada na subida Um atalho Um atalho ooohohoho O ninja fazendo live no Fortnite, 38 mil pessoas Esse bicho ai, na hora que entrar, enche de boneco Os que tem views assim que nem ele aqui no Brasil é lanzoca velho Caraca, isso é louco Ai cristo, vamo lá Caiu nego Tomei uma tacada velho Reage nego Que isso bai, eu não sei o que ta acontecendo não velho Dá uma tirissa Isso ta forte hoje Ah filha da puta Pulei, mergulhei dentro da bunda do nego velho Qual que é o caso? Tava bem Tava bem Top 13 classifica, será que da? Acho que da né? Uhum, que de boa Fui garfado ali mas... Sim Pior que volta pra caramba quando você é garfado ali na frente velho É, eu fui garfado ali na... Particularmente na parte que... Que salva No checkpoint Volta tudo pra trás velho É, eu fui garfado com esforço velho Toca Que salva Tava Estão Que salva Minha Penha Minha 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 Música Música Aaaaah.. o Edgar Farror é morto neck Olhe isso wiki está dando um belisquinho olhe Ai, morto Cara, eu acho que não teve uma fase hoje Uma fase sequer Que eu não tenha tomado um beliscão Ah, mas esse jogo aqui Queria demais não tomar um beliscão Ah, louco, mas tá demais O bicho cai e fica rolando Dois dias Ué, só escutando os estralos Que massa Ó Meu Deus Um monte ali, ó Um monte de fort 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 Tem que tomar contato físico Claro? Olha o que eu vi O que eu vi tomando tropico no ar Olha a que ganhou a anterior passou em primeiro O que ganhou a anterior? É a que ganhou a anterior Não tem que fazer Eu to cismado do Coitado do meu pai O que é que ganhou? Ele está passando por uma situação da porra comigo Pior que ele foi lá no hospital pegar o exame, velho, eu não sei não, velho. Muita dor mesmo. Só pra entender. Pior que eu fui mar... Olha só como o baguei é zico, velho. Eu ia marcar o neurologista, né? Semana passada tinha todo dia, velho. Aí eu fui hoje pra ver pra marcar. Só daqui um mês, dois meses. É foda, velho. É, é foda. Tá louco. É aquela coisa ali que tá ganhando direto, aquela tatimela, aquela chapéuzinha ali. Se tiver a chance de garfar, vai ser garfana. Ups. Tchau, tchau. Muito bem... Olá, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Pô, irmão. Pau, daí tu passa em menos negros, acho que tá bom. Pô, na correria do Kranco, que louco pra matar nós. Deu ruim. Contigo, cara. Tá bem. Boa. Boa, nego. O nego jogando na vida. Aleluia. Boa, moleque. Fui de quase 5 horas de live, primeira vitória. Meu Deus. Boa, moleque. Boa. 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 Tchau, tchau. Tchau.